E aí Fael Detona, depois que tu veio com os lançamentos eu não entendi mais nada O senhor é meu pastor Eu não sei se contaram direito com o presidente Lula É porque as vezes contam o que eu falo aqui de uma forma errada Para as pessoas que tem interesse, é no comentário que eu faço Então eu espero que o Lula esteja ouvindo Deixa o perreco pros pequenos, só quer saber das notas 2018, hoje fui machota Parti de Nike e folha, desfrutando da vitória Na garupa loura, Jeff 800, sei que se invejou se chora Festa de churrasco, o nosso bonde comemora Fruto da batalha e hoje o Ick Forga Forga Fruto da batalha e hoje Ick, 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 Ick Deixa o perreco pros pequenos, só quer saber das notas 2018, tô tipo em machota 2018, tô tipo em machota Calma, 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 calma 2018, tá chovendo, chuchota, tá? Deus me livre, socorro E aí, Fael, detona Depois que tu veio com os lançamentos, eu não entendi mais nada, pai Deixa o perreco pros pequenos, só quer saber das notas 2018, tô tipo em machota Parti de Nike e folha, desfrutando da vitória Na garupa loura, Jeff 800, sei que se invejou se chora Festa de churrasco, o nosso bonde comemora Fruto da batalha e hoje o Ick Forga Forga Fruto da batalha e hoje Ick, 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 Ick Espero que o Lula esteja ouvindo agora, hein? Chupei rec, cuspei requeiro e não é só que essa vida as notas 2018, tô tipo em machota 2018, tô tipo em machota Javis, calma, calma, calma 2018, tá chovendo, xoxota, tá? Deus me livre, socorro E aí, Fael Detona Depois que tu veio com os lançamentos Eu não entendi mais nada, pai E aí Obrigado.